MÚSICA Nós vamos falar de tudo, né? Nós vamos falar de tudo? Vou falar de tudo e aí, pra que você... Foi complicado. Eu acabei passando as férias todas tratando, visando aquele jogo da Libertadores, no dia 27 de janeiro. Então, Natal, Ano Novo, a gente passou aqui, estive com os fisioterapeutas o tempo todo, pra que pudesse voltar a jogar. Consegui, no dia 3 de janeiro, estar à disposição da preparação física pra fazer todo o trabalho. E uns 10 dias depois, ali pro dia 13, quase na transição pro campo, né, com bola, Eu acabei voltando a sentir dores, tomamos injeção, tentamos de tudo e não conseguimos segurar a piora no estado clínico. Então, o doutor Joaquim, os fisioterapeutas acharam melhor parar de novo e recomeçar o trabalho. Isso aí me fez perder quase um mês. Acho que não teve erro, não teve culpa, simplesmente não deu certo uma tentativa que a gente fez. MÚSICA Foi um dos momentos mais difíceis da história do clube, né. Primeira vez que um clube brasileiro saiu da Libertadores, na pré-Libertadores. Acho que todos os jogadores, mesmo eu que não participei, tive vergonha. Fiquei decepcionado, fiquei triste, não consegui dormir. Assim como os torcedores também devem ter tido o mesmo sentimento, até potencializado. Entendo os protestos, entendo as reclamações e concordo até com elas, porque realmente, pela equipe que o Corinthians tem, ou tinha, a gente não poderia ter saído. No dia seguinte nós viemos treinar, todo mundo abatido, todo mundo chateado. Eu acho que o objetivo do ano era essa Libertadores, né, para que o Ronaldo, o Roberto se despedissem, né, em grande estilo. E nós não conseguimos, imagina a frustração da derrota, de não poder terminar a carreira no auge. A nossa, a minha, em especial, que não consegui nem jogar. Então, cada um tem um sentimento distinto. Bom, com relação ao Ronaldo, a gente, a primeira vez que a gente teve contato foi numa concentração lá em Itu. Que a gente foi, acho que era um jogo de baralho, alguma coisa. E a gente acabou ficando ali meio perto. E eu ganhei o jogo, acho que era pouco, era um jogo de roubar, alguma coisa assim. E eu ganhei dele. E ele falou, porra, você tem essa carinha de bonzinho, de playboy, né, mas é um malandro, é malandro pra caramba. E dali pra frente a gente foi conversando, a gente tem os mesmos interesses em muitas coisas, em investimento, em cultura, em outro tipo, em brincadeira, em qualquer coisa. E sempre nos demos muito bem. Acho que é um amigo que eu vou levar aí pro resto da vida. Eu tenho esse sentimento, sim. A gente já sabia que o William ia parar no final do ano e eu, exatamente, trabalhei as férias todas preparando, porque eu sabia que esse ano era um ano especial que eu poderia vir a ser titular. E poderia mostrar realmente o meu potencial, a minha qualidade dentro de campo. Não, a minha pretensão é ser titular, eu espero que eu volte em condições de brigar por essa vaga. E mais do que isso, se eu jogar, eu gostaria muito de renovar meu contrato e ficar aqui mais um bom tempo. Não tenho pretensão nenhuma de sair, de ir pra Europa, nada disso. Não tenho pretensão nenhuma de sair, de ir pra Europa, nada disso. Não tenho pretensão nenhuma de sair, de ir pra Europa, nada disso.